Olha, atenção, Prefeitura de Goiânia divulga calendário do IPTU e ITU. Patrícia Piazza volta com a gente agora com essa notícia. Ô, Pathy, a primeira parcela e também quem for pagar parcela única, quem conseguir pagar, vai ser em abril, né? Exatamente, viu, Manu? E tem algumas mudanças aí. Quem vai dar todas as informações pra gente é aqui o secretário-executivo de Finanças, Lucas Moraes. Bom dia pro senhor. Explica pra gente o que muda agora no pagamento do IPTU e também do ITU. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos que nos assistem. A principal mudança pra esse ano de 2023 é a data de vencimento, né? Nos anos anteriores, o ITU pra imóveis vagos vem sendo a primeira parcela no mês de janeiro e o IPTU pra imóveis edificados vem sendo no mês de fevereiro. Este ano de 2023 vem sendo no dia 20 de abril, nos dois casos. Agora, tem desconto também pra quem conseguir pagar a vista? Como que vai funcionar? Sim, tem desconto, né? O contribuinte pode fazer o pagamento à vista até o dia 20 de abril com desconto de 10% e também pode optar pelo parcelamento em até nove vezes ou no cartão de crédito em até 12 vezes. É uma novidade também o pagamento no cartão? Exatamente. Esse ano é uma novidade o pagamento no cartão, né? E parcelas mais estendidas do que o pagamento no boleto. Como que fica a questão do aumento do IPTU este ano? Foi aprovado também na Câmara Municipal, né? Agora recente. A limitação do aumento do IPTU. Então, nos anos de 2023, este ano, 2024 e 2025, o IPTU será reajustado apenas pelo índice inflacionário. A gente tem que informar também como que é feito esse pagamento. Tem como pagar online? Tem que vir presencialmente? Como que funciona? Sim, o contribuinte vai receber os carnês, né? Os carnês serão enviados a partir dos primeiros dias do mês de abril. Mas o contribuinte também de posse dos números, do número da sua inscrição cadastral, ele pode acessar o site da Prefeitura de Goiânia, que ele vai ter acesso a todos os boletos. Tanto parcelado quanto à vista, pode ser feito pagamento online também se precisar. Exatamente. Ele pode fazer o pagamento, pode obter os boletos de forma online e ele também pode fazer o pagamento de forma online. Nós tivemos recentemente a atualização do Código Tributário. Quais são os principais pontos modificados aí? Tem a questão do IPTU social que sofreu mudança também, né? Exatamente. Um dos principais pontos foi a limitação do valor do reajuste do IPTU apenas pela inflação, nos anos de 2023, 2024 e 2025, e também uma atualização do valor venal para o IPTU social, né? Então, aqueles contribuintes, pessoas físicas, que têm um único imóvel em Goiânia, que até o ano passado tinha um valor venal de até 120 mil reais, esse valor foi reajustado para 140 mil reais. Então, a expectativa é que nesse ano de 2023 sejam beneficiadas mais de 50 mil famílias. Famílias carentes também vão ter a isenção no valor até 6 mil reais? Como que vai funcionar? Não, aí é um outro instituto, não é a isenção, né? É a remissão e a família precisa comprovar aí por suficiência, né? E aí esse perdão da dívida, ele não é automático. O contribuinte, ele precisa abrir um processo, não atende fácil, comprovar essa situação, ter uma visita de uma assistência social, e assim é concedido o perdão da dívida. Voltando aqui ao pagamento do IPTU e ITU, o calendário vai até quando? Até dezembro, como que é? Exatamente, primeira parcela vem sendo no dia 20 de abril, e a última parcela vem sendo em dezembro, portanto, quem pagar no boleto, nove vezes. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Mano, tá aí, né, todas as explicações em relação ao IPTU e ITU, que é uma data esperada, né, o pessoal fica ali já aflito, né, e fica mais fácil agora para se programar também, né, tendo aí o pagamento do IPTU e do ITU, né, de forma unificada, né, não mais em meses diferentes, é uma vantagem aí para poder se organizar durante o ano também nesse pagamento, né, volto com você. Você é, né, Pathy, que bom, obrigada pelas informações, agradeço ao secretário também pela participação e pelos esclarecimentos aqui conosco.